Uma empresa, sala de aula ou campo de futebol americano? Bom, nada muda. Nada muda porque são pessoas. O aspecto comportamental a ser trabalhado pode ser trabalhado de uma maneira um pouco mais descontraída, porque muda, obviamente, o ambiente. No entanto, todas as questões que nós trabalhamos no corporativo ou dentro do ambiente educacional ou dentro do ambiente esportivo resultam em pessoas melhores. Em reflexões importantes, em mais vontade de trabalhar, em mais união da equipe e na melhoria da comunicação. Tá bom? Essa é a minha dica. Eu sou Débora Martins. Um forte abraço e até a próxima.